ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Cinco homens são presos e suspeitos de matar detento do Compag, caso pode estar ligado ao desaparecimento da jovem Andresa Castilho. Idoso morre em acidente de trânsito no Cidade de Deus, ele foi atingido por um táxi. O homem se passa por médico e furta celular de paciente em hospital da capital. Governador eleito Wilson Lima confirma mais seis nomes para o secretariado. E ainda o supermercado investe em programa de contratação de idosos para o fim de ano. Jornal e Tempo desta segunda-feira começa agora. Olá, muito boa tarde para você. Cinco homens foram presos e suspeitos de envolvimento na morte de um detento no Compag em novembro do ano passado. O caso pode estar ligado ao desaparecimento de Andresa Castilho no mesmo período. O quinteto foi preso na manhã desta segunda-feira. Três deles foram capturados em zonas distintas da capital. Os outros dois são internos do sistema prisional do Estado e cumprem pena por homicídio e tráfico de drogas. Segundo a polícia, eles são suspeitos de envolvimento no assassinato do detento Daniel Ferreira no ano passado. Daniel foi a última pessoa a ter contato com Andresa Castilho. A jovem desapareceu no dia 28 de novembro do ano passado, depois de visitar o companheiro no presídio. Após a prisão e o depoimento de Alex da Silva Saboia, a polícia conseguiu identificar e localizar o paradeiro de cada um dos suspeitos. O próximo passo agora é conseguir mais detalhes de como aconteceu a dinâmica do crime. No mês passado, a polícia prendeu o suspeito de ser o principal envolvido no crime, Alex da Silva Saboia. Ele foi preso em Manacapuru. Com relação a esses cinco que foram presos, eles foram citados pelo Saboia como participantes diretos do homicídio do Daniel. Então eu posso assegurar a vocês que o Saboia tem sim participação direta e como um dos mandantes do homicídio do Daniel Ferreira. Com relação ao caso da Andresa Castilho, infelizmente não está fechado. Nós vamos prosseguir, nós vamos continuar nas investigações da Andresa. Alex Saboia era considerado peça-chave nas investigações do caso. Agora, a polícia investiga se ainda há outras pessoas envolvidas no crime. Estamos falando de uma investigação complicada, em que vários internos do regime de serão aberto se juntaram para fazer uma espécie de justiçamento entre eles e que vitimou esse interno Daniel Ferreira. Hoje, nós estamos apresentando esses cinco que estão denunciados pelo Saboia, que foi o que matou, estava ouvindo a morte da Andresa, como ter participado do homicídio do Daniel Ferreira. E agora à tarde, um acidente na rodovia Manuel Urbano deixou uma pessoa morta e outras duas feridas. Quem traz os detalhes é o repórter Juliano Couto. Olá, o acidente aconteceu no fim da manhã desta segunda-feira, na rodovia Manuel Urbano. Quando o condutor de um caminhão acabou perdendo o controle do veículo, ele chegou a sair da pista. Um segundo carro parou no local, o objetivo do motorista era prestar ali os primeiros socorros. Mas um terceiro carro se aproximou e acabou ocasionando mais um acidente. As vítimas ficaram presas às ferragens. Foi preciso a ajuda do corpo de bombeiros para resgatar as vítimas. Três pessoas foram trazidas aqui ao SPA Juventina Dias, no bairro Compensa, em Manaus. Duas pessoas já foram transferidas ao Hospital João Lúcio, na Zona Leste da cidade. Um homem acabou morrendo. Ele não resistiu aos ferimentos. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juliano. A gente continua falando sobre acidente de trânsito, porque um idoso de 65 anos morreu na manhã de hoje, na Avenida Nossa Senhora da Conceição, no Cidade de Deus, bairro da Zona Leste, aqui da capital, depois de ser atingido por um táxi. Ele manobrava um veículo modelo Chevette e fazia uma curva quando foi atingido pelo taxista. O idoso ficou preso nas ferragens e não resistiu aos ferimentos. Já o taxista não sofreu ferimentos e foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento. O governador eleito, Wilson Lima, confirmou nesse fim de semana mais seis nomes que vão fazer parte do secretariado. O deputado estadual Luiz Castro vai ficar à frente da Secretaria Estadual de Educação, a Seduc. Na Casa Civil, quem assume é Leandro Benevides. Para a Secretaria de Infraestrutura, a CEINFRA, o escolhido foi Carlos Henrique Lima. Roselene Silva assume a presidência da Amazonas Tour. No Departamento Estadual de Trânsito, Detran Rodrigo de Sá Barbosa foi nomeado novo diretor-presidente. E no Procon Amazonas, Jalil Frasch vai ficar à frente do órgão. O governador eleito já havia anunciado os nomes de Luiz Marbonates para a Segurança Pública, Alberto Bezerra para a Procuradoria-Geral do Estado, Daniela Sayag para a Secretaria de Comunicação, o vice-governador Carlos Almeida na Saúde, o coronel Fabiano Bó na Casa Militar, Lúcia Carla Gama na chefia de gabinete e a defensora Caroline Brás na Secretaria de Justiça, além de Petrúcio Magalhães na produção rural, o tenente-coronel Marcos Vinícius na administração prisional e o cientista social Eduardo Costa para o meio ambiente. Veja a seguir, o homem se passa por médico e furta celular de paciente em um hospital aqui da capital. É já já! Tchau! 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 Tchau!